E pra terminar essa edição do JBC, a gente vai conhecer a história de mulheres que enfrentam em todos os dias de trabalho um dos maiores desafios, o de ensinar. Carla tem 30 anos, é casada, tem um filho, é formada em letras e há 11 anos trabalha dentro de uma sala de aula, transferindo conhecimento para os filhos de muitas outras mães. A profissão escolhida quando ainda era adolescente enche de brilho os olhos da tímida professora que vê no desafio da profissão a vontade em continuar. A profissão já é o desafio, lidar com diversas pessoas, não só os colegas de trabalho, mas também os alunos e conseguir atingir a satisfação pessoal em primeiro lugar e também do próximo em relação ao que a gente desenvolve. Hoje, trabalhando em uma escola de período integral, ela acredita estar vivendo o melhor momento profissional da sua carreira. Poder se dedicar exclusivamente a apenas uma instituição tem contribuído para as aulas e para a relação com os alunos. Me sinto muito feliz. Estou num momento da minha vida profissional que, de todas as dificuldades que eu já passei, embora cada dia seja, como falei, um desafio, existem coisas e crianças, alunos que me fazem acreditar que eu ainda posso fazer alguma coisa. E quando a gente ainda tem essa chama que diz, não, eu posso fazer algo, eu penso que a gente está bem. Essa escola onde nós estamos, aqui em Goiânia, é tradicional e tem mais de 65 anos de existência. Aqui, estudam 325 alunos em período integral. Mas em todo o estado, são mais de 700 mil estudantes, que são alfabetizados por 40 mil professores. Uma profissão que não é fácil no Brasil, mas que ainda emociona quem se dedica a ela. É o caso da professora de educação física, o Eslani, declaradamente apaixonada pela sala de aula e pela relação aluno-professor. Ela se diz realizada na carreira profissional. Já são 17 anos lecionando e ela diz que servir de inspiração para alguns estudantes faz todo o esforço valer a pena. A gente trabalha aqui esses três pilares, o jovem autônomo, solidário e competente. Ele sai daqui fortalecido nesses três pilares, porque quando ele for para uma academia, quando ele for para uma faculdade, ou quando ele for para um curso técnico que seja, ele tem essa visão um pouquinho mais crítica e que a educação realmente é o pilar de sustentação de uma sociedade. Parabéns não somente às professoras, mas a todas as mulheres por esse dia.